Música Galera, olha quem a gente veio visitar hoje, mano O 350Z, tô gravando um vídeo pro canal pra mostrar pra vocês Mano, eu tenho ótimas notícias e más notícias, tá ligado? Mas tá aí, e vamos que vamos Quero agradecer também, mano Quero agradecer demais o Eric, mano Que ele me arrumou a válvula termostática Eu não achava em lugar nenhum E segue eles aí, agradece ele por mim, mano Que ele arrumou a válvula termostática que faltava pra esse carro Era a única coisa que tava faltando, era isso E quem tá com saudade Disse aqui, ó Nossa, o cheiro dele, mano Sei lá, acho que aquele bagulho que eu coloquei ali, mano Nossa senhora, que saudade de fazer um drifting